E aí gente, tudo bom? Primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês que hoje é o meu aniversário. Obrigada. Hoje mesmo, dia 30. E aí gente, capricorniano, ó, com orgulho. Hoje é o meu aniversário e eu quis colocar no dia do meu aniversário um tutorial pra vocês que fosse a nossa cara, que desse uma sugestão pra vocês de maquiagem de réveillon e que fosse pra lacrar, meu amor, porque a gente só sai assim, né? E aproveito pra falar, vou logo falar pra vocês não se perderem, que apesar de hoje ser dia 30, amanhã é dia 31, eu vou lançar aqui no canal um vídeo extra pra vocês com uma mensagem de coração que eu gravei pra vocês e que eu espero que vocês gostem, assim como eu gostei de gravar, tá bom? E se quiser aprender esse tutorial para o fim de ano, é só ficar assim, gente, eu vou começar esse tutorial falando verdades. Verdades pra vocês que esse tutorial já deu errado tantas vezes que eu não sei nem dizer pra vocês com que cara eu estou aqui agora, nesse momento. Nossa senhora, já refiz a pele. Antes, né, de gravar, vocês não viram isso, graças a Deus, mas vamos lá. Gente, tutorial de réveillon. O que eu decidi fazer? Usar sombras que a gente nunca usa. Ou seja, vamos pro prata, porque o réveillon tem muita coisa de prata e dourado, né, mas a gente quase nunca usa maquiagem prata. Porque a maquiagem prata, ela tá quase ali, ó, com o dedo na cafonice, na verdade, seja dita. Mas vamos tentar mudar isso hoje. Vou pegar a afinada, paletinhas da Katarina e Rio, a antiga, que, né, né, porque eu ganhei a nova, que eu vou ficar desfazendo as coisas, né, vou pegar esse prato aqui, ó, esse segundo prato aqui. Ui, meu pai! E vou começar a depositar ele em toda pálpebra móvel. Então, ó, ó, vou depositando, colocando ele todo aqui. Essa maquiagem eu fiz ela toda na ordem errada, não sei porque eu tava louca e eu fiz ela na ordem errada, e a gente vai replicar pra ficar igual, tá? Vou fazer o seguinte agora. Vou pegar essa cor aqui, ó, do lado do prateado da antiga paletinha da Katarina e já vou fazer meu côncavo. A gente sempre faz assim? Não, a gente normalmente faz o côncavo primeiro, né, mas dessa vez eu fiz assim, não sei porquê, eu vou ter que fazer igual pra ficar igual. Então, ó, côncavo com ele. Côncavo. E aí eu vou, sem pegar mais nada do pincel, porque essa sombra é uma sombra que ela rende muito, eu vou só passeando assim, ó, pra ir quebrando o finalzinho dela e vou estendendo ela assim, ó, sem pegar mais sombra, senão isso aqui vai ficar um escuro. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa sombra daqui, ó, tem o preto, a do lado. Vou só depositar ela aqui, no finzinho. Depois que ela estiver depositada, eu vou voltar pro pincel com aquela sombra do côncavo e vou desfazer isso aqui com a sombra do côncavo, pra gente poder ter esse canto externo mais escuro, mas nada muito gritante. Pronto, agora o que a gente vai fazer... Cadê? Aqui. Peguei uma cola de glitter. É mais fácil fazer com essas colas que tem aplicadorzinho assim, ó, tá? E vou fazer um delineado, como se eu estivesse usando um delineador mesmo, só que com a cola do glitter. Vou fazer ele mais grossinho, porque a gente quer que esse detalhe do glitter apareça por trás dos cílios gigantão que a gente tá usando. Então, ó, botei a cola aí, eu não vou levantar o olho pra vocês, pra poder não carimbar a parte de cima, e vou usar um glitter, que eu já digo a vocês qual é o nome, só pra não precisar levantar o olho e carimbar. Já vou pegar ele com um pincelzinho e vou só... carimbando ele em cima da cola. Aí, ó, a gente fica com um super delineado de brilho. Agora eu posso levantar. Aqui vai ser tipo um detalhezinho ali atrás do nosso supercílio. Esse glitter é o glitter glam da Biglow. Pronto, o que eu vou fazer agora? Vou pegar um lápis de olho. Primeira coisa que eu vou fazer é essa parte chata aqui, ó. Aqui é a parte de cima, já que é um cílio muito grande, muito poderoso, pra não ter essa partezinha de pele, sabe? E agora eu vou fazer também a parte de baixo. Vou fazer essa parte de baixo bem grossa, que a gente quer causar no réveillon, meu amor. A gente quer achar, né? Sei lá, um boy. Um boy. Tá? Então faça uma linha relativamente grossa. E vou fazer na linha d'água também, de dentro. Gente, esse lápis preto é muito, muito macio o retrato. Eu amo ele. Ele foi presente lá da nossa lojinha parceira Cravo Canela Make. Vocês podem ir lá. É da Revlon. Vão lá comprar, porque ele realmente é muito bom. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse marronzinho da paleta e vou dar uma selada bem singela nesse preto. Só pra não dizer que a gente não selou, porque a gente não vai esfumar muito isso, não. Minha intenção hoje é que ele fique realmente um olho mais carregado nessa parte de baixo. Se vocês não forem usar um cílio desse tamanho, não façam essa parte de baixo tão, tão grossa, porque me sinto segura de fazer ela, porque eu sei que o meu cílio vai contrabalancear esse pretão. Mas se eu uso um cílio pequeno, eu acho que fica um pouco desregular. Agora, com o pincelzinho que tava sujo de glitter, eu não pego mais, eu não boto cola, faço nada. Só com essa sujeira que tá aqui, eu vou, ó, colocar uns restos daqui. Fica só uma nuância de brilho, sabe? Fica bem pouquinho mesmo. Antes de botar o cílio postiço em cima, eu vou só passar rímel nos inferiores e vou ali colar o cílio e volto pra gente terminar isso aqui, tá bom? A gente já tava sentindo falta de alguma coisa, vendo os dois olhos e achando uma coisa estranha, e lembrei agora que eu fiz uma coisa nesse, que eu não fiz nesse. Vamos fazer agora. Eu peguei esse prato aqui, ó, logo o primeiro prato, que é o mais claro de todos, e fiz esse cantinho interno. Olha que diferença, assim. Então, ó, fiz esse cantinho aqui. Tô achando também que eu entrei mais com esse lápis aqui, ó. Agora sim, né? Agora tá ok. E aí, people? Vou pegar aquele bronzer da H&M que eu uso muito aqui pra fazer contorno. Vou usar ele dessa vez como um bronzer mesmo. Vou fazer um visual, assim, mais... mais escuro. E pra iluminar, eu vou usar o Luminous Gold da Contém o Grama. Um iluminador lindo. Ele é um pouquinho mais sutil do que os que a gente tá acostumada a usar. Mas como a gente já tá com o olho bem expressivo, né? Eu vou deixar ele um pouco mais sutil mesmo. Ele é sutil, mas ele tá lá, tá, querida? Não é um sutil que some, não. Ele tá lá. Tô botando o iluminador aqui um pouquinho nesse centro do nariz. E vou botar aqui. Como sempre. E o batom? Que eu não escolhi, não é verdade? O que que eu faço? Gente, eu decidi colocar a Floresta Encantada como batom. Não sei porquê. Gosto. Eu gosto. Gente, eu gostei. O que que vocês acharam? Gostaram também? Yes! Nossa, a gente tá fechação pro review, né? Pronto, gente. Esse é o nosso tutorial de review pra vocês. Eu obedeci a nossa pegada mais exagerada. Aquela coisa que a gente gosta que a gente, né, a gente coloca o nosso brilho, o nosso glitter. Tudo que a gente tem direito pra poder a gente fechar o ano se sentindo bem, sentindo poderosa, sentindo que o mundo tá aí pra gente poder agarrar ele pelo pescoço e viver ele, sabe? Então, os meus votos pra vocês, pro ano novo de vocês, é que vocês estejam plenas, poderosas, confiantes de que tudo de ruim que 2016 trouxe vai virar adubo pra tudo de bom que 2017 vai trazer pra gente, tá bom? Tenho certeza disso. Então, se você é novo por aqui, tá me vendo pela primeira vez agora aqui, assim, na maquiagem Réveillon, eu espero que você fique por aqui, que você me siga nas redes sociais que estão todas aqui na tela pra você acompanhar, que você se inscreva no canal, que você dê joinha, que você faça as coisas que a gente pede, sabe? Pra você que tá aqui o ano inteiro, muito obrigada pela sua companhia, eu amei, eu espero ter você ano que vem comigo, tá bom? Então é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!